Música Quarta-feira eu estou de volta, sempre aqui trazendo as melhores ofertas para vocês, mas antes de começar com elas, vamos assistir aí a oferta especial do Arnaldo Acabamentos. Porcelanato polido extra, 60x60, R$ 44,90. Massa corrida, hidracor, pacote 15kg, só R$ 13,99. Tinta latex, 18 litros, hidracor, R$ 72,90. Piso extra, 46x46, R$ 8,90 apenas. E tubo de esgoto 100mm, por R$ 29,90. Arnaldo Acabamentos, um final feliz para a sua obra. Tá aí Arnaldo Acabamentos, obrigado a vocês pela participação, pela credibilidade ao programa TV Car, tá certo? E eu espero que você de casa possa fazer um bom negócio com o Arnaldo, tá bom? Gente, olha, vamos lá, tá prontinho para comprar o seu carro? É hoje que você vai encontrar? É zero? É moto? O que você quer? Não sabe não? Então fica de olho nas nossas ofertas que você vai encontrar o que você está procurando. Mais ofertas para vocês, Zé Carrier e Veículos. Vicente, como é que vai? Tudo bom? Tudo bem, Kennedy. Vamos lá para as ofertas. Qual é o primeiro carro mesmo que você tem aí? É o Palio ELX Atrativ 2.1.4, 2010, completo, com RB, HBS, rosa de liga. De R$ 28,800 por R$ 26,600. Uno Smart? Uno Smart 2001, pouco rodado, pintura metálica, vidros elétricos, trava e alarme. Excelente veículo, de R$ 13,900 por R$ 12,400. Polo? Polo Sedan 2004, completo, pouco rodado, entrada, mais 48 parceiras de R$ 415,00. Muito bem, Classic? Classic 2003, baixa quilometragem, desconto especial, por apenas R$ 13,600. Uma picape-estrada de vento, ali. Uma picape-estrada de vento, cabine estendida, 1.8, completa, único dono, supernova, de R$ 27,600 por R$ 25,700. Muito bem, o próximo carro, o que é? É o Prisma. Prisma Econoflex, 1.4, 2010, completo, muito conservado, de R$ 26,800 por R$ 24,400. E fechando as contas, nós temos a Space Fox, não é isso? Tende, 1.6, pouco ou mais de 20 mil quilômetros rodados, parcelas a partir de R$ 60,00, de R$ 550,00 ou R$ 48,00, de R$ 660,00. Liga agora, eu tenho informações, código de área 33, o telefone? 3271-1565. Ou pelo celular? 882-4519. É isso aí, obrigado a você, uma ótima tarde. Muito obrigado a você, Kennedy. Bom negócio. Vamos lá, próximas ofertas. Mais ofertas para vocês. Eu falo da linha zero quilômetro, Nissan. E aí, tudo bem com você, Marcelo? Beleza, cara. Cara, vamos falar desse carrinho que é o maior charme e que está fazendo o maior sucesso já nas ruas do Brasil inteiro, né? O Marche. Isso, Nissan Marche. Lembrando que esse carro nós temos ali em duas versões, com dois motores, né? Motor 1.0 com 75 cv de força e o motor 1.6 com corrente de distribuição. Olha só. Olha só. Não tem corredentada. É corrente de comando. Vem com 111 cv de força. Boa, na versão 1.6. Na versão 1.6, flex também, tá? Flex, muito bem. Flex, 1.6 também é flex. Tá, e na versão 1.0, sai a valor de quanto hoje? Ó, eu tenho ele a partir de 31.900 completasso. O que é completasso, gente? É airbag duplo, direção elétrica, ar-condicionado, vida elétrica, trava elétrica e um detalhe. Três anos de garantia. Eu acho que só faltou uma coisa nele, o dono. Só vim comprar. É só vim aqui que dá uma coisa bacana, pegamos o carro usado na troca, pagamos bem, tá? Só vim aqui pra conferir. Tem versões de cores diferenciadas, né? Sim, tem. Esse carro vem no prata, no preto, no branco, no cinza. Deixa eu falar um detalhe que nós estamos com promoção pra esse mês. Esse mês nós temos promoção desse carro de taxa zero. O cliente que veio aqui, ele vai dar 60% de entrada, vai pagar uma parcelinha pequenininha, não vai pagar nem um real de juro. Olha só, que legal. Taxa zero, então, portanto, pro macho. Agora, preste bem atenção, você que quer obter informações, pode procurar a concessionária, a Nissan. Fica aqui bem no centro da cidade, não é isso? O telefone pra informações, o código diário é 33... Isso, 3340-0005. Ou pelo celular. 33-8844-0424. E essa semana, no domingo, nós iremos mostrar pra vocês o grande lançamento do novo Centra. Tá isso? Centra. Você não pode perder. Quinta-feira, se você quiser, pode comparecer aqui na concessionária pra conhecer o carro. E no domingo eu estarei dando esse presente pra vocês, mostrando detalhes por detalhe do novo Centra. Obrigado você, Marcelo, pelas suas informações. Ótima tarde, bons negócios, tá bom? Obrigado. Vamos lá, segue com as ofertas. Mais ofertas pra vocês, eu falo aqui da RedeCast. Cleide Mara, tudo bem com você? Tudo ótimo. Vamos lá para as ofertas de hoje. E o primeiro carro que eu tenho tá aí é um Fiat Uno Mili, é isso? É, ele é quatro portas, completo, ele tá pra 23.900. Completo? Completo. Olha só que legal, viu? Carro-condicionado, direção. Por 23.900? 23.900. Lá na frente eu tenho o quê? Nós temos um Gol, geração 5, ele tá pra 28.900. É básico? Não, ele tem direção, ar, trava. Então é completo também. Completo, completo. Então vamos lá. Próximo oferta que eu tenho é um Palio. Ele é 2010, 2011, ele tá pra 25.900. É completo ou é básico? Ele tem ar e direção. Ar e direção. Lá na frente eu tenho o quê? O Sandeiro? O Sandeiro 2010, 2011. Ele tá pra 24.900. 24.900, depois eu tenho um Polo, Polo Sedan. O Polo tá pra, ele é 10,11, ele tá pra 36.900. 36.900. E fechando a conta nós temos um Voyage. 2011, 2012, completo. Ele é 1.6, ele tá pra 33.500. 33.500 reais. Pra obter informações, ligue aqui pra rede que é código diário 33 do telefone. 30,21, 25,7,5. Ou pelo celular? 88,15, 75,76. É isso aí. Obrigado você pelas suas informações. Ótima tarde e bons negócios, tá bom? Vamos lá. Próximas ofertas. GV Auto Peças. Tudo que você procura em peças e acessórios para o seu carro, você encontra aqui, pelo menor preço da região. Para-choque, faróis, amortecedores, kit de embreagem, toda a linha de suspensão, freios e injeção. GV Auto Peças. Rua 13 de maio, 119, bairro São Paulo, em Governador Baladares. Teleentregas, 3277-8600. Elf Rei do Óleo. Serviços de troca de filtro e óleo com vendas a varejo e atacado. As melhores marcas de óleo do mundo. Óleo original direto das montadoras para todo tipo de motores. Elf Rei do Óleo. Todo cuidado que seu carro precisa. Trabalhamos com agendamento e atendimento em domicílio. Funcionários qualificados e treinados. Cobrimos qualquer oferta da cidade. Avenida Tancredo Neves, 377, bairro Esperança Baladares. Telefone, 3276-7272. Uma loja do Grupo Rodo Óleo Vila Isa. E eu trago mais ofertas para vocês aqui da vitrine automóveis. Débora, como é que vai? Tudo bom? Tudo bom. Vamos lá, começando com as ofertas. O primeiro carro que eu tenho está aí para você é um Voyage. Voyage 2009 Comfortline 1.6, completíssimo, 28,900. Muito bem. Depois um Gol Titã. Gol Titã prata, 4 portas, 2010, 19,900. 19,900. Agora é o que? Palio? Palio, um Palio 2012. O Fire Economy, completinho, com o Ebergh ABS, direção, vidro, trava e ar-condicionado. Está 26,500. Depois eu tenho o que? Um Gol G5? Gol G5 2011, básico, né? Esse Gol, ele é 1.08 válvula, 4 portas. Está 23 mil. 23 mil reais. Depois do que? Um Fiat Uno? Fiat Uno 2008, básico, 4 portas, 17,500. 17,500 reais. E o último carro que eu tenho, o que que é? Uma picape Strada Fire 1.4, com direção, trava e alarme, 26,500. E para obter informações, liga agora e fale com a Débora. O código diário é 33 e o telefone, Débora? 3, 2, 2, 1, 9, 9, 0, 0. Ou pelo celular? 8, 8, 0, 4, 7, 6, 0, 5. É isso, obrigado você, ótima tarde e bons negócios. Vamos lá, próximas ofertas. Mais ofertas para vocês do Vale do Arce. Eu falo aqui da Auto Esportes. Gustavo, e aí, tudo bom, Gustavo? Beleza, meu amigo. Prontinho para as ofertas. Aqui é o outro lado da agência, né? A segunda agência é os mais baratinhos, né? Os mais razoáveis, não é isso? Sempre para quem quer gastar um pouco menos de dinheiro, que quer guardar o dinheiro embaixo do colchão, e vai gastar só um pouquinho. Então está certo. Primeiro carro que eu tenho, esse já vai sair. A primeira oferta já vai sair, quer ver? Só Gol. Gente, imperdível. Essa época de chuva aí, para quem roda estrada de chão, quer gastar pouco dinheiro, Golzinho, 94, 1,6, 6.999 reais. Muito bem. Depois eu tenho o quê? Um Costa Classic Sedan, tem ar-condicionado, vidro e trava, 2004, carrinho para 17,5. 17.500 reais. É isso aí. Depois eu tenho o quê? Celta? Celta, 2007, 2008, 4 portas, com vidro elétrico nas 4 portas, carrinho para 17,800. 17,800. Promoção? Palio Branco. Vida elétrica, ava elétrica, 2007, muito conservado o carro, vou fazer por 16,900. 16.900 reais. Celta? Celta, 2007, promoção dessa semana também, gente, 15,900. 15.900 reais. Para vender. Outro Costa Classic. Costa Classic, 2008, sedã com vidro elétrico, vou fazer essa semana por 18,900. 18,900, se fechar na conta, um Corolla. Gente, escuta bem aí, ó, Corolla 2004, mecânico, vou fazer essa semana por 21.900 reais. Quero ver quem vai chegar primeiro. 21.900 reais. Só para venda, viu, gente? Só para venda, para troca, a gente obedece a tabela. Aí, eles falam que é o dono do voo que engorda o bicho, então, ele veio aqui para colocar preço e vender para vocês. Agora é só procurar, gente. Liga agora. Código de área 31, telefone? É o 3823 4747. Ou pelo celular. 3823 4747. Ou o celular. O celular da gente também, pode ligar a qualquer hora. 031 89 35 0001. Estou aguardando vocês aí. Obrigado a vocês, Gustavo. Uma ótima tarde, bons negócios, tá bom? Valeu, obrigado. Vamos lá, TV Car. Negócio para a gente é coisa séria. Próximas ofertas. Mais ofertas para vocês. Eu falo aqui da Ford Brasal, tripartiga, vale do aço. Serjão, como é que vai ser, Jão? Beleza? 100%? 100%. Usados, revisados e garantidos pela própria Ford Brasal e pelo Serjão também. É isso aí, ônibus. Que maço. Ô, Serjão, você vai vender esse carro aí, viu? Eu estava querendo nele, rapaz. Pois é, rapaz. Aí está tendo umas ofertas nele aí. Ei, isso é vazeira. É completíssimo. É 2008, 2009. Esse carro aí está com preço especial de R$ 44 mil. Eu estou vendendo por R$ 40 mil e R$ 900. Ai, me coçou a cabeça agora. Me deixou até atordoado. Pois é. Bom, vamos lá. Focus. Um Focus hatch 2.0 2009. Completíssimo. Eu estou fazendo hoje por R$ 38 mil e R$ 900. Olha só, show de Focus. Mais um Focus Sedan agora. Era o Focus Sedan 2.0 2010-2011. Ele é completíssimo. R$ 42 mil por R$ 40 mil e R$ 500. Bonito o carro. Mais um Focus agora branco. Esse aí é 1.6. Um carro completíssimo também. É por R$ 38 mil e R$ 900 também. O carro tem o que? Um Logan? É um Logan 2007-2008. 1.6. É um carro também completo. Um super bagageiro, né? Pra quem gosta de carregar muita porta. Usar porta-mala. É um carro aí que eu faço ele por R$ 20 mil e R$ 900. É isso aí. O que você faz? Liga pro Serjão. Código de área é 33. O telefone, Serjão. O 31, perdão. Aqui o código de área é 31, é 2109-3003. Ou o celular. Também tem o Fabriciano também, que a gente coordena aí também, né? Ela é... O código de área também é 31, 3842-4000. E o código de área do celular é 31, 8751-4883. É só me ligar que aí as ofertas aí a gente vai negociar, pega o carro usado. Aceitar o celular. Se precisar, nós conseguimos. E tem financiamento também. Tem financiamento também. Falei com ele, Serjão. Obrigado você pelas suas informações. Ótima tarde. Bom negócio, tá bom? Ok. Vamos lá, próximas ofertas. Tá aí, eu espero que você tenha encontrado. Se não, ó meu amigo, pode ficar tranquilo que eu volto amanhã trazendo muito mais pra vocês. Aliás, todos os dias eu tô aqui, não é isso? E você pode conferir a nossa programação no Facebook, programatvk.com. Obrigado você pelo carinho da audiência. Amanhã eu volto trazendo muito mais. Beijo no coração. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Tchau, pessoal. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Tchau.